Música Aconteceu ontem na Arábia Saudita a luta de boxe mais importante dos últimos 25 anos. Não a mais popular, mas a mais importante. Digo isso porque é inegável que o peso pesado sempre foi a categoria mais nobre dos esportes de combate. Afinal, o melhor ali, em teoria, vence todos os outros. E porque desde 1999, quando o Lennox Lewis bateu o Evander Holyfield, não acontecia a unificação de todos os principais cinturões. Desde 2001, não temos um campeão incontestável, unificado, dono de todos os proféus. É como se no MMA, um indivíduo carregasse os cinturões de UFC, PFL, Bellator, One Championship e Rising. Pois bem, o inglês Tyson Fury, campeão pela WBC, era ligeiramente favorito lá na Stake.com contra o ucraniano Alexander Usik, rei pela WBA, IBF, WBO, IBO e The Ring. Só pra ficar claro, o cinturão da WBC é o de mais prestígio. Comparando de maneira porca, é como se o Fury, campeão do UFC, estivesse enfrentando o Renan Problema, campeão da PFL, do Bellator, etc, etc. O maior barato aqui, por isso a situação era única, é que ambos já se aproximam do fim da carreira e ainda eram invictos. Fury entrou com 35 lutas, 34 vitórias, 1 empate e 25 nocautes. O Sik, 22 lutas, 22 vitórias, 14 nocautes, sendo que ele também foi campeão mundial amador e olímpico em 2012. Nesse caso, o favoritismo se justificava mais pelas diferenças de idade e tamanho, não tanto pelo peso dos cinturões. Tyson é um gigante, 2,6 metros de altura, 2,16 metros de envergadura, 119 quilos, 35 anos. O Sik é mais velho, já tem 37, começou a carreira no peso médio, tem só 1,90 e pesou 14 quilos a menos. Nas encaradas, a diferença visual grita, mas lembrem-se que vem do boxe a frase velocidade mata. Quantos e quantos campeões pesos pesados eram considerados pequenos pra categoria, porém rápidos e letais? Mike Tyson, Rocky Marciano, Jack Dempsey, Floyd Patterson, Joe Frazier, etc, etc. O Sik ainda é maior do que todos esses que citei, mas numa era de gigantes, competindo com Anthony Joshua, Tyson Fury e Deontay Wilder, ele acabou virando nanico. Pois bem, quem pagou 109 reais na Dazone e assistiu legalmente aqui no Brasil, viu exatamente o grandalhão começando forte, sendo o Bully dentro do octógono, pressionando o adversário menor. Fury balançou pesadamente o ucraniano nos rounds 4 e 6, o Sik fazia o certo, tentava partir pra cima, encurtar a distância, só que a diferença de alcance e envergadura falou mais alto. Até o sétimo assalto então, dois jurados marcavam 5 a 2 Fury, só que aí a diferença de condicionamento físico, peso e velocidade começou a entrar em cena. O Sik é um motor, não para, não tem queda de rendimento, segue marchando pra frente independente do que aconteça. Já Fury arrefeceu, diminuiu a intensidade, dos rounds 7 a 12, o Sik assumiu o comando, fez 4 a 1 na opinião de dois jurados. O que fez a diferença mesmo foi aquele 10 a 8 no nono assalto, em que Fury esteve nocauteado ou semi-nocauteado em pé, foi cambaleando de uma corda a outra, parecendo uma bola de pinball. O Sik conectou uma saraivada de golpes, a contagem foi aberta e se o round não tivesse terminado logo em seguida, Fury teria sido nocauteado, salvo pelo gongo total. O resultado final foi uma muito polêmica decisão dividida pró o Sik, agora o campeão incontestável. Não vou pretender aqui, tô longe de ser especialista em boxe, mas assistindo, fiquei com a impressão que a vitória do Sik foi claríssima, tranquila, dominante até. Depois acompanhei a resenha na imprensa especializada americana e todo mundo foi pela mesma linha. Muitos inclusive chamaram de escândalo, pediram pra investigar o jurado que deu luta pro Fury. O inglês, aliás, deu uma chorada feia pós-luta, disse que só deram a vitória pro Sik porque o país dele, a Ucrânia, foi invadida, tá em guerra, tipo uma vitória por pena. De todo modo, havia aquela cláusula de revanche imediata no contrato de ambos e a segunda dança deve ocorrer lá pra outubro, na mesma Arábia Saudita. Mas o que quero repercutir com vocês aqui hoje nem é a luta em si, e sim a hipótese muito difundida nas redes sociais de que o grande responsável pela derrocada do Tyson Fury se chama Francis Engano. Se liga só, é muito claro que o Fury subestimou grosseiramente o ex-campeão do UFC naquele encontro em outubro de 2023. A principal evidência é que contra o Sik, ele chegou pesando quase 8 quilos a menos. Ou seja, a diferença de volume de trabalho de um campeão pro outro é absurda, porque esses caras não precisam bater peso, eles não desidratam. Dana White, na época, resumiu a situação da seguinte forma, abre aspas. A luta teria sido diferente se o Fury tivesse treinado e não tivesse parecendo que engoliu o outro Tyson Fury. Francis não teve uma vida toda dedicada ao boxe como esses caras, mas é um atleta de elite, gosta da coisa, tem talento e dinamite nas mãos, por isso fez o que fez. Nem me refiro tanto ao knockdown e aos golpes poderosos que conectou no Fury, não acho que adicionaram quilometragem a ponto de mudar a vida do cara pra sempre. Mas tenho certeza absoluta que o impacto psicológico daquele evento foi grande. Em primeiro lugar, na opinião de muita gente boa do meio, o Fury foi beneficiado por jurados caseiros, ele deveria ter perdido. Isso fez a percepção sobre ele no meio mudar completamente. Em questão de meses, ele foi de pugilista mais temido do mundo pra Chacota, o representante que envergonhou o boxe. Essa sensação aumentou e muito quando Anthony Joshua fez Francis de gato e sapato, teve a luta mais fácil da carreira contra ele. Fury e Joshua deveriam ser pares e as atuações não poderiam ser mais distantes. Joshua fez o que se esperava, Fury fracassou. Isso gera frustração, perda de confiança, dúvida sobre a própria capacidade, sensação de inferioridade, etc, etc. Tudo isso foi na última rodada dele, justamente antes da luta mais importante da carreira, que foi essa pela unificação de todos os cinturões. Então, baseado no que vimos contra o Francis e ontem, muita gente acha que o Fury nunca mais será o mesmo. O lance é, até a luta contra o Derek e Sora em dezembro de 2022, Fury parecia imbatível. O trem começou a descarrilhar com o Francis. Olha aí o que a soberba pode aprontar. Sobre as camisas que usei no vídeo, tirei ambas do varal e usei aqui pra vocês verem a diferença sem passar sem nada. Acho que ficou muito claro, né? O link tá na descrição e no comentário fixado. E com código promocional, sexto round e tudo junto, você tem 12% de desconto. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre Fury versus o Sik? O Francis engano pode ter sido essa pedra no caminho, como eu tô lendo, ou não? Essa teoria não faz sentido e o Sik sempre foi melhor, sempre teria vencido essa luta. Eles só não se encontraram antes. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like, por favor, pra gente ser recomendado no menu lateral do YouTube. E não perde a resenha, a última resenha, que foi sobre o próximo adversário de Anderson Silva. Será Tchelsonin, Popó, Vitor Belfort? Eu digo quem eu contrataria e não vai ser o Tarek Cruz, o pai do Cris. Era só um golpe publicitário. Eu avisei isso no Instagram do Sexto Round hoje, tim-tim por tim-tim. Quem tiver dúvida, vai lá e vê. Mas confere a minha resenha, que tá bem bacana, falando sobre o que é real. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.